É madrugada, polícia militar, nós estamos na rua da Guarani, no bairro Guarani, na zona oeste da cidade, acompanhando o trabalho dos militares. Segundo informações de vizinhos, de populares aqui da região, aquele rapaz que agora está recebendo os primeiros socorros, ele é usuário de drogas. E nessa madrugada ele decidiu quebrar toda a residência, ou seja, acabou incomodando a vizinhança, a vizinhança acabou chamando a polícia militar e os bombeiros para prestar atendimento a ele. Segundo informações, ele está com transtornos, sofrendo de transtornos mentais e agora está sendo socorrido pelos bombeiros e está levado até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFU. Sargento, bom dia para o senhor. Me fala uma coisa, o senhor está dando atendimento para o rapaz e está tudo tranquilo? Qual a situação dele? No local ele estava agressivo, tinha vazamento de LP no local, mas não conseguimos contornar a situação conversando com o mesmo. Não foi nem necessário de uso de força moderada, foi tudo tranquilo para retirar de lá. A princípio tem distúrbios mentais, algum transtorno psiquiátrico? Sim, sim. O que foi socorrido para onde, Sargento? A peça da UFU. A polícia foi acionada, os bombeiros também foram acionados e agora ele recebe o atendimento e será levado até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O rapaz estava sob efeito de droga e bastante transtornado, passou a quebrar toda a sua residência, ele ficou coado lá dentro, onde foi necessário o apoio do pessoal da equipe do bombeiro para estar fazendo a contenção dele e está conduzindo ele para a medicina, para que ele possa estar internado na psiquiatria. Agora, pelo que vocês olharam lá dentro, lá há bastante quebradeira na residência? Não, mas acabou com a residência, não resta mais nada lá dentro. Tudo isso pela questão da droga, né? A questão da droga. A questão da droga.